Olá, sou o Hugo Vasconcelos, vamos então iniciar aqui de fato no conteúdo do nosso curso de EdgeAnimate. Como eu já falei antes, ele não veio para substituir nenhum programa como muitos alunos acham que vai substituir o Flash. Não, ele tem recursos totalmente diferentes, voltado para a animação ele não é tão poderoso quanto o Flash, mas voltado para a área de web, ele interage aqui mesmo como fala na parte inicial dele com HTML, HTML5, então ele tem recursos que substituem o Flash dependendo do que você precisa fazer. Na questão de banner para web, alguns efeitos de animação para sites, ele então é muito, muito eficiente, é uma ferramenta que o web design não pode deixar de ter junto ao seu projeto, junto ao seu trabalho. Então é muito aconselhado, vamos aqui então iniciar. Primeiro a área de trabalho, na verdade não tem muito segredo, eu baixei aqui o programa do site da Adobe mesmo, então as vezes eu falo, mas como é que você baixou, esse seu aí está em inglês, esse seu está em português, baixa todos os softwares de lá, tem alguns softwares que eles permitem que sejam instaladas a versão em português, outros não. Aqui então, o Edge Animated versão Creative Cloud 2015, aqui ele vai ter algum botãozinho para abrir arquivos, já vai criar um novo ou iniciar com templates, nós veremos aqui algumas opções depois, ainda não tem arquivos recentes, pois acabei de instalar esta versão, então não possui nenhum ainda. Se eu clicar aqui em Create New, vou clicar já já, ele vai então me abrir a janela de configuração do novo documento. Aqui são algumas instruções para você poder então aprender sobre algumas coisas aí, sobre quais tipos de linguagens aí podem ser compatíveis com o Edge Animated, então aqui mesmo ele fala que eu posso trabalhar com vídeo em HTML5, com linguagem HTML, então são instruções aí referentes ao programa e alguns tutoriais, como sempre a Adobe disponibiliza. Vou clicar aqui então em Create New, ele vai criar um novo arquivo para a gente, percebam aqui então que já está preparando a nossa área de trabalho, ainda não tive opções ou propriedades de configuração inicial, tá joia? Ele vai montar primeiro a sua área de trabalho e aqui ao lado você vai configurar o seu palco de trabalho, ou seja, o seu Stage, como vocês estão vendo aqui. Já já vou passar aí para vocês então estas informações. Primeiro vamos entender a área de trabalho num todo. Aqui acima alguns menus, como vocês estão vendo a versão aí está em inglês, tá joia? Não tem ela em português. Aqui as propriedades das ferramentas ou dos recursos que você estiver utilizando no momento, mas eu não tenho nenhuma ferramenta nem nenhum recurso, eu acabei de criar um novo, acabei de abrir o programa, então são opções referentes à sua área de trabalho, ao seu palco de trabalho. O padrão é 550 por 400, bem parecido aí com o Flash. Aqui abaixo nós vamos ter uma timeline, uma linha do tempo, aqui alguns painéis de ações, tá joia? Aqui as livrarias de elementos e aqui o Lessons também, que vai ajudar muito aí na criação do projeto. Eu, particularmente, eu não gosto desse painel aqui aberto. Por quê? Porque ele toma muito espaço, na verdade, todos os painéis tomam. Ele, em específico, ele vai tomar muito espaço para você na sua área de trabalho. Então, por enquanto, eu vou fazer o seguinte, vou fechar ele. Vamos supor que você feche alguns outros painéis aqui, aumente, por exemplo, ou diminua as áreas da sua área de trabalho, que é possível. Olha aí como eu já consegui, então, melhorar bastante o espaço para que eu possa trabalhar. Vamos supor que você, então, prejudicou a sua área de trabalho e quer voltar nisso aí. Eu gosto sempre de explicar isso no início, porque depois os alunos não ficam com dúvida. Então, em Windows aqui, em Workspace, que é a sua área de trabalho, você pode resetar para o padrão, para o default. Vou resetar, ele vai voltar como estava novamente. Eu posso também criar padrões. Como eu falei, eu não gosto de utilizar aqui o Liste. Então, vou fechar ele. Só vou fechar ele, tá joia? Porque, por enquanto, a gente vai precisar aí de ter alguns painéis, alguns menus para explicações iniciais mesmo. Então, por enquanto, eu vou fazer só isso. Depois, pode ser que eu remova outro painel que a gente não esteja utilizando muito. Mas, para explicação inicial, eu vou precisar de todos esses. Então, eu quero salvar esse meu modelo. Windows Workspace, New Workspace. E aqui eu vou colocar, então, por exemplo, o meu modelo. Pode ser assim, o meu modelo. Ok. Eu sei, então, que é esse padrão. Se outra pessoa utilizar o meu computador, utilizar em outro modelo, eu posso vir aqui, que eu vou ter agora o meu aqui acima. Se ele for resetado para o padrão default, vamos dar um reset aqui. Não vai ter problema. Abre, está no padrão default. Eu venho aqui, clico em meu modelo. Eu tenho configurado da forma aí em que eu deixei anteriormente. Então, é muito simples, muito tranquilo. É interessante que vocês mantenham também essa configuração. Porque, como tem muitos painéis abertos, já desde o início do programa, fica interessante você, então, configurar para que tenha um espaço um pouco melhor para trabalhar. Na próxima aula, eu falarei um pouco sobre cada um desses painéis que temos ativos. É sobre a barra de ferramentas, barra de menu e área de trabalho aqui, que é a nossa Workspace. Assim, como tem muitos painéis. Bom, vamos lá. Pese a barra de ferramentas, barra de ferramentas. E aí, pessoal. Pese a barra de ferramentas, barra de ferramentas, barra de ferramentas. Eu falarei um pouco mais para o sujeito. E aí, o pessoal do com o sujeito.